O tema que nós vamos discutir agora é quem eu sou e o que eu quero. Quem vocês são, o que vocês querem. Quem é a agricultura familiar? Vocês sabem quem é a agricultura familiar? Comercialização. O que é comercialização? O que é comercialização de produtos da agricultura familiar, por exemplo? São perguntas objetivas, diretas. E as respostas, claro, muitas baseadas em conceitos e outras baseadas em preconceitos. Quem é a agricultura familiar, por exemplo? A agricultura familiar é a responsável pela alimentação do povo brasileiro. É quem coloca comida na mesa do povo brasileiro. O alimento do dia a dia. Mais de 70% de tudo que o brasileiro consome no dia a dia vem da agricultura familiar. Tomemos como exemplo o café da manhã. Leite, ovos, queijo, manteiga, frutas. Todos os itens da agricultura familiar. Macaxeira, inhame, todos. No almoço, feijão, arroz, farinha, as verduras da salada, carne de porco, carne de bode, peixe, galinha. No jantar, a gente pode reproduzir parte do almoço ou parte do café da manhã. Inhame, macaxeira. Você faz uma sopa com produtos da agricultura familiar. Você faz uma canja de galinha com produtos da agricultura familiar. O problema é que a agricultura familiar não é responsável pela comercialização dos produtos da própria agricultura familiar. Isso é verdade. Isso não é preconceito. Isso é verdade. Infelizmente, por conta da fragmentação, por conta da distância, por conta de nós não estarmos unidos o suficiente, ou organizados o suficiente, a comercialização é feita por intermediário, por terceiros. Mas ela acontece. A comercialização dos produtos da agricultura familiar acontece. Só não é feita pela agricultura familiar. Ela só não controla isso. Ou não controlava. Porque esses são aspectos que estão sendo amplamente debatidos. E hoje o agricultor, a agricultura familiar, tem muito mais consciência de quem são e do que são capazes de fazer, principalmente em relação à produção e à comercialização, para não mais precisar depender de atravessadores e de intermediários.